Vídeo do Falando Sério agora, hein? Personagens de desenhos animados como humanos. Eita. Personagens de desenhos animados são uma fonte de nostalgia para muitos de nós. Essas criações coloridas e divertidas vêm em muitas formas. Desde animais falantes a monstros fictícios e até carros. Mas você já se perguntou como seriam na forma humana? Não saia daí. Porque estou prestes a mostrar para você. Era do Gelo Primeiro, vamos dar uma olhada no Scratch. O esquilo dente de sabre carismático da franquia Era do Gelo. Que não dava a mínima para o derretimento das calotas polares. E a iminente extinção em massa. Contanto que ele estocasse o máximo de bolotas possível. Ah, ele só queria comer, pô. A talentosa ilustradora russa, Astik Hakimova. Tentou reimaginar a criatura propensa a acidentes como um humano. E foi isso que ela inventou. O que você acha? A adorável criaturinha se parece mais com um... Você quer ser como vida real. Não como humano. Ah, o vídeo é esse. Você é como humano. O que aconteceu com o verdadeiro Scratch para ele conseguir aquelas peles terrivelmente... Ficou legal. O Kung Fu Panda. Scratch não é o único personagem de desenho animado que Astik transformou com seu talentoso olho artístico. Kung Fu Panda é uma das séries animadas mais populares da Dreamworks. E esse é um Godin. Vai ser um Godin. E a atuação elétrica de Jack Black, como o panda envergonhado que se tornou o guerreiro dragão, torna tudo ainda mais divertido. De acordo com sua interpretação do herói do Kung Fu, o pô humano não é exatamente um sósia de Jack Black. No entanto, a semelhança com o personagem original é tão estranha que é como se Pô tivesse aberto o zíper de seu pelo. E esse cara careca e o peso simplesmente saísse de dentro. Pinguins de Madagascar. Em todo filme de animação, tem um personagem secundário que rouba a cena. Em Madagascar, definitivamente eram os pinguins. O ilustrador Halpen mostrou essa representação da gangue no Divino Norte e os reimagina como espiões da vida real. Mesmo com... Ó, o rico. Dá até medo do rico de verdade, né? Como humanos, suas personalidades individuais ainda brilham. Capitão definitivamente ainda está no comando do show. E o pequeno recruta está simplesmente feliz por ser incluído. Procurando Nemo. Procurando Nemo é um verdadeiro clássico. E não seria nada sem a amizade dinâmica entre o peixe palhaço paterno Marlin e a sempre adorável Dory. Confira essa transformação humana da dupla pelo usuário Super Cute do Divino Norte. Não achei tão legal, não achei tão legal. A atenção aos detalhes é realmente impressionante. Desde suas roupas com cores apropriadas até o formato da cabeça de Dory. E este tem que ser o momento em que a dupla avistou aquele terrível peixe pescador. A ilustradora 3D, Daria Kuznetsova, também produziu esse desenho em lista de como o elenco ficaria se tivesse pernas e pisasse em terra. Dá pra ver a Dory, né? Aquela mulher ali. Afirme. O pequeno Nemo tem uma muleta em referência à sua adora adora dele. Ele aleijado. Eu mexeria não. Nossa, ela ficou bonitona, mano. Criou esse adorável retrato para mostrar como eles podem se parecer em forma humana. Enquanto eles claramente defendem o possível romance entre os personagens, essa renderização... Ei, boy. Que isso aí, boy. ...a policial Coelhinha, Judy Hopps, feita pela artista Blair Armitage, permanece mais fiel à sua... Já era dentro, imagina aí, boy. ...a feroz independência feminina. Ui, não sei qual a minha. A cena do departamento de trânsito deve ser o momento mais engraçado de Zootopia. Do nada, do nada, do nada. Fé aqui? E essas preguiças definitivamente merecem o seu próprio spin-off. Embora provavelmente durasse cerca de 10 horas. A Stik Hakimova recriou a cena icônica em forma humana. E ela definitivamente acertou em cheio a frustração do gosto de Judy. Esse foi legal. Embora se o Flash, a preguiça, existisse na vida real, tenho certeza de que ele seria um pouco mais parecido com isso. Looney Tunes. Os Looney Tunes são alguns dos desenhos animados mais antigos que existem. A preguiça. E personagens icônicos de Perna Longa a Papaléguas divertem as crianças desde 1930. Eu era bom, hein? O artista e estudante de cinema... A Lola, meu compadre! A Marcel Salek deu tudo de si e criou versões humanizadas de todo o elenco clássico. Isso aqui não tá tão humano nessa daí, não. E eles estão tão bem feitos que você pode nem notar a diferença no início. Taz, de alguma forma, parece tão selvagem quanto na forma animal. E eu adoro como as mãos, pés e dentes do Perna Longa e o cabelo do Papaléguas os tornam instantaneamente reconhecíveis. Sakimi Chan também transformou um personagem do Looney Tunes com essa pintura digital realista de Perna Longa. Marinha. Com aquele... Queria ele, que ele fosse gostoso de jeito. Octel de cenoura e um cinto de corrente. Isso certamente parece mais 50 tons de cinto. É, então. Isso do que desenho animado infantil. Especialmente se... Rapaz, essa Lola... Ai, rapaz! Essa versão com a Lola... Rapaz! ...bunny tiver alguma coisa a ver. A reimaginação de Lola por Sakimi Chan não é muito infantil. Falando nisso... A Lola já não era tanto, né? Você já percebeu o quanto Natalie Dormer se parece com a bela coelha... Caralho, lembra mesmo, mano. É do Space Jam? Ursinho Pooh. Os Looney Tunes não são os únicos a receber o tratamento de Marcel Saleck, já que o artista também criou essa... Ah, que legal. Caralho, que o leitão ficou... O leitão ficou uma cebozeira, boy. Caralho, que bagulho esquisito. Cara, que bagulho esquisito. De repente, Christopher Robin se mistura perfeitamente com seus amigos animais, que são facilmente identificáveis por suas roupas e formas distintas. Eu acho que isso resolve o debate sobre o verdadeiro gênero leitão. E eu não posso ser o único que pensa que o burro pode ter se automedicado para a depressão, ao julgar por aquele olhar suspeito em seu rosto. Pink e Cérebro A maioria das crianças nos anos 90 provavelmente vão se lembrar de Pink e Cérebro. E com 66 episódios no total, entre 95 e 98, nunca nos cansamos de assistir os planos de Cérebro para dominar a Terra repetidamente. Principalmente devido à tolice de Pink. O usuário Wonder Dookie, do DeviantArt... Caralho, que deu uma meleza. Mano, o Cérebro tá muito horrível. ...laboratório enjaulados. O que definitivamente mostra o quão opostos eles são. De acordo com o artista, Cérebro Humanizado é um professor universitário do mal, com um assistente de ensino ligeiramente simples, chamado Pink. Para mim, o Pink humano se parece mais com um daqueles surfistas descolados que você encontraria na costa australiana. Carros Quem diria que falar de veículos de desenho animado causaria um impacto desses? Ainda assim, a Disney conseguiu produzir três filmes de sucesso desde 2006. Carros, que seguem a vida secreta dos coloridos motores sem motorista. É preciso muita habilidade para imaginar veículos de quatro rodas como humanos de duas pernas. Mas o artista digital J.O.F. Artística produziu esta releitura do elenco enigmático. Relâmpago, que definitivamente parece um vencedor. Beba. Não parece não vencedor não. Já do companheiro. Não parece não, mano. Tem que ser a empilhadeira humana Guido. Ele é tão minúsculo. Caso você esteja se perguntando como os carros originais são capazes de pensar e falar, Dá uma olhada nesse esboço horrível. Você não vai ver de outra forma agora. Bob Esponja O evento é coisa demais. Bob Esponja é um dos desenhos animados mais amados e de longa duração universalmente. Com mais de 250 episódios desde a sua estreia em 99. A realidade de uma esponja marinha falante, um esquilo terrestre em um traje espacial e um pedaço de plankton com um computador, que é a sua esposa, é realmente muito hilário. Mas como esses personagens seriam se vivessem fora d'água? Dê uma olhada nesse Bob Esponja humanizado de Rakimová. Muito legal, não é? Ao aderir a uma paleta de cores precisa e estilo de desenho animado. Não, precisa. Ah, porque tipo, se ficasse a mesma cor o cabelo... Essa esponja marinha humana parece que poderia ser de um episódio perdido há muito tempo. Que coisa horrível. Rakimová definitivamente conseguiu fazê-lo parecer um total idiota também. E você quase pode ouvir aquela risadinha irritante. Outra ilustradora russa, Polly, de 17 anos, ou Polótica, adotou uma abordagem diferente para o elenco de Bob Esponja, transformando eles em adolescentes com olhos de bonecas dignos de... Caralho, o plankton com a Karen foi muito foda. Uma série secundária japonesa. Bob Esponja ainda parece um nerd total, mas Patrick parece um cara bem descolado. Enquanto Sandy e Pearl foram transformadas em belas moças. O siriguejo também é assustadoramente certo, mas tenho que dizer que o nariz do Lula Molusco não é grande o bastante, a menos que seja a versão bonita. Polótica foi ainda mais longe ao humanizar Karen. Agora entendo por que o plankton escolheu se casar com uma máquina. Isso ficou muito foda, mano. Futurama pode ter um dos elencos mais ecréticos e confusos de personagens de desenhos animados não humanos. Mano, quem nunca assiste Futurama eu recomendo, tá? É bom. Mas Darya Kuznetsova conseguiu humanizá-los nessa pintura. Humanizá-los? Caralho, o frai é horrível, hein, boy? Bom, mais ou menos. Kuznetsova fez maravilhas para o lábio saliente e perturbador de Frye. Mas o Nibbler vestido com fralda de repente parece meio assustador. Parece que Lila ainda teria apenas um olho gigante se reencarnasse em forma humana. E de alguma forma, arquear uma sombrancelha gigante é um truque impressionante. Úrsula A Pequena Sereia é uma história de amadurecimento comovente com algum romance clássico em uma boa medida. Mas não seria nada sem Úrsula, a pior bruxa do mar em todo o oceano. Melissa McCarthy já foi escalada como vitor... Caralho, igual. ...tuosa do próximo... Igualzinha! ...filme de ação, ao lado de Hale Bailey como Ariel. Mas como ela seria na vida real? A ilustradora digital e designer de personagens... Fernando Soares. ...Fernanda Soares criou essa versão humana ridiculamente convencida. Muito foda. Sente-te, Úrsula. Beto! De suas joias de concha, a tatuagem de pobres almas infelizes. Talvez Melissa McCarthy devesse começar a fazer algumas anotações. Embora a Úrsula tenha sido destruída no final do filme de 1989, algumas pessoas pensam que ela pode ter ressuscitado em terra, no tribunal. De acordo com alguns usuários do Twitter com olhos de águia, a juíza ucraniana Eila Bandura parece ter roubado o visual de Úrsula, desde a maquiagem exagerada até a mecha branca. O que você acha? Cruella Deville. A Disney tem algumas das vilãs mais icônicas do universo dos desenhos animados. E quem poderia esquecer a herdeira obcecada por peles Cruella Deville? Mano, essa Cruella é doente, mano. Por que a mulher quer fazer a porra de uma pele com dálmata, pô? Com dálmata, mano. Dálmata tem em qualquer canto, mano. Nem nada raro, nem nada. E tipo, o vizinho dela tem uns cachorros. Beleza, mas tipo, pode arrumar em outro canto, pô. Ilegalmente. Muitas pessoas tentaram simular sua forma na vida real. De Victoria Smurfett a Iggy Azalea. Nos filmes e desenhos animados, essa mulher tirânica que fuma um cigarro atrás do outro. Definitivamente, parece que perdeu um ou dois parafusos. Mas graças a essa pintura digital de Fernanda Soares, sua contraparte do mundo real certamente se parece com uma senhora feroz. Alguém mais sentindo a vibe... Ela parece mais velha, taliana. O diabo veste prada? Jessie. A super talentosa Fernanda Soares recriou uma série de personagens de amados desenhos animados que realmente valem a pena dar uma olhada. Confira a releitura de Jessie em Toy Story. Ela transformou a boneca da infância em, bom, uma verdadeira boneca. Uma gostosa. A tatuagem de um cavalo e a pulseira são um aceno sutil às suas raízes de cowboy. E você poderia ver essa garota trabalhando em um rancho de cavalos em algum lugar na Califórnia. Talvez Jessie já tenha experimentado uma transformação semelhante à de Pinóquio. E alguns apontaram a semelhança misteriosa entre a Cowgirl do desenho animado e a atriz Elle Fanning. O Rei Leão. O Rei Leão. O remake live action de 2019 de O Rei Leão foi um sucesso estrondoso. Negativamente. Já que os cineastas escolheram criar animais em 3D detalhados em vez de escalar atores ou criar... Muito ruim, mano. Aquele dali, então é duas pessoas, ali é do musical. Musical muito foda. Híbrido humanos-animais, como o remake de Cats. Mesmo assim, muitos artistas talentosos imaginaram como seria o elenco de 4 pá... Ha-ha, Timon e o Pumba. Se tivesse duas pernas. Sakimi-chan, definitivamente, escolheu um caminho mais ousado com suas versões humanizadas de Simba e Scar. Que parecem ter saído de um fanfiction... Ele não parece, não tá humanizado, mano. Não tá um... Uma animalista ainda. Como é que fala? Aquele povo lá que tem a orelha de animal. As maiores. As orelhas, dentes e unhas sugerem que talvez esses caras não sejam exatamente humanos. Enfim, alguém mais acha que eles se parecem com o povo Navi do Avatar sem a pele azul? Lembra, lembra. Essa recriação de Simba e Nala pela talentosa artista do Tumblr, Soliana. Ah, ficou legal. Ah, meu leãozinho, mas por que eles são negros? É porque... Se eu não me engano, é na África, né? É na África? O rei leão... Nem lembro, mas é um neos africano. É definitivamente mais amigável. E é legal vê-la se apegando às raízes africanas com... É isso mesmo, tá vendo? Um pouco de talento inspirador do musical de palco. Hakimova também criou essa versão dos... Isso é muito legal. ...felinos apaixonados que capturou suas expressões perfeitamente. E é definitivamente interessante ver Nala loira. Isso poderia muito bem ser uma animação secreta, trancada num cofre da Disney. Timon e Pumba devem ser os personagens mais memoráveis do filme. E Hakimova os reimaginou como caras muito legais. Não, é isso aí. Não, Timon até bora o Pumba. Mas esses caras parecem mais em casa de lojas de videogames locais do que nas terras do reino. Esta versão de Fernando Mendoca é igualmente cativante. Mas Pumba não está enganando ninguém. Definitivamente ainda há um javali embaixo daquele bigode. Ainda tá, ainda tem. Finalmente, o trio de hienas enlouquecidas... Esse ficou show. ...foram o suficiente para nos dar pesadelos quando crianças. E essa versão humana do investidor Puglets não é menos aterrorizante. Isso é muito show. ...Shrek. Muitos acreditam que a DreamWorks ainda não superou Shrek. Quatro filmes podem ter sido um exagero. Mas o Ogro Verde e seu ajudante de burro definiram o início dos anos 2000. E continuam a viver no coração de muitos. No segundo filme, Shrek já foi brevemente transformado em humano. Que se parecia estranhamente com Billy de Stranger Things. Enquanto o burro se tornou um garanhão bonito. Graças a Hakimova, podemos agora imaginar o que teria acontecido se o burro tivesse sido humanizado. Parece o Ed Murphy mesmo, pô. Realmente parece o Ed Murphy. ...pela poção em vez disso. Ele pode não ser sósia de Ed Murphy, mas de alguma forma... Ah, mas é parecido. ...forma essa transformação faz todo sentido. E aí, qual dessas transformações de desenho animado você acha que foi mais precisa? E algum outro... Tem outra ainda? Aqui, ó. Personagem de desenhos animados... ...na vida real. Ah, tem outra ainda, boy. Deixa eu salvar aqui. Não, o Fala Sério é tipo assim. Eu termino um vídeo e ele já recomenda dois. Que eu falo, poxa, tenho que ver. Toda vez é isso, mano. Meu amigo. Mas é isso aí, rapaziada. Foi bom, foi bom. Falar vocês. Videão. O canal dele vai estar na descrição, tá ligado? O personagem que você gostaria de ver na forma humana? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir. E nada, linda. E até a próxima. Foi bom, foi bom. Gostei, gostei.